O que é isso aqui? Uh! Ah! Ai! Nossa, véi! E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer a nossa primeira gameplay de Astrométrica. Galera, Astrométrica é um survival no espaço, tá? Então tem água, oxigênio, tem comida, né? Tem construção, né? Tem crafting de itens. Então, muita coisa, né? Bem tradicional dos survivals. Eu achei bem interessante. A princípio ele aparenta ter uma história, vai ter uma história, né? Me lembrou muito Subnáutica e também me lembrou muito Breathhead, tá? Pra quem jogou. Mas achei bem interessante o jogo. É apenas uma demonstração, só dá pra jogar por 90 minutos, tá? Mas ele não tem informação de quando o jogo pretende entrar em Early Access. Mas recebi aqui, vamos embora pro gameplay. E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não tiver inscrito. Inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Estamos aqui para o nosso gameplay dessa demonstração. Esse jogo é só uma demonstração, por enquanto, tá? De Astrométrica. É um survival no espaço, tá? A única coisa que eu vi foi um vídeo. Então, eu não conheço nada sobre esse jogo. Então, vamos testar ele hoje, tá? Não é possível ser jogado ainda. Como eu falei, uma demonstração que o desenvolvedor mandou pra mim, pra gente testar. Ainda não tem uma data prevista para lançar. Só dá pra jogar ela por 90 minutos. É, ainda limitado. Então, vamos testar. Tá, isso aqui é crafting, ó. Cobre, ferro, fio de cobre. Tadana, consumíveis, água. Tá, é um survival, então tem água, comida e oxigênio. Tá? Ferramenta de mineração. Componentes. Beleza. O que é que nós temos aqui no baú? Medkit. Cápsula de oxigênio. Vamos pegar. Nesse outro aqui, nós temos água. É 60 de água. Deve ser 100 de água, então. Tá, temos água e temos hambúrguer. Temos que ir, então, até o primeiro mês de admissão. Tá. Craftar um módulo de oxigênio. Ok. Terminal. Old Hub Station. Talvez eu possa já um pouco mais de recurso nessa antiga estação. Mas preciso de uma chave para poder entrar. Aqui é o Capitão Matthews, da Mox Aurora. Agora, se alguém estiver por aí, nós batemos em um asteroide. Nossos equipamentos não vão durar muito. Por favor, se puder nos ajudem. Beleza. Ah, tem como marcar a localização. Tá. Então vamos até ali. Uh! Nossa, já fui jogado no espaço, doido. Que massa. Que massa, velho. Já fui tacado no espaço, assim, sem nenhuma cerimônia. Preciso de mineração. Como é que eu não sei para onde eu vou primeiro? Uh! O que é aquilo? Um portal? Até o Sony viu o que está acontecendo aqui. Tá. Calma, Sony. Tá tudo bem. Eu estou só imitando o jogo. Vamos voar super rápido até a cápsula ali do lado. Parece ser mais perto. Vamos até lá. Tem como acelerar? Aparentemente não. Uh! Tem um... Ali é a cápsula que a gente começa, tá? Botão do meio do mouse esconder interface. Rapaz, se isso aqui for tudo um ar explorável, gigante, viu? Caramba, vai ser a conta. Oxigênio. Se eu conseguir entrar aqui. Tem essa também, né? Nossa, não tem nada aqui. Espera aí. Oxigênio. Cadê? Aqui. Pronto. Enchi o tanque novamente. Caramba, velho. O que é isso? Bom, eu tenho certeza que eu vou morrer aqui. Deixa eu ver o que eu vou encontrar ali na frente, né? Parece que tem alguma coisa dentro do asteroide. Parece que ele parou. Tenha calma, Sony. Eu estou bem. O que é isso aqui? Uh! Ai, ai! Nossa, velho. Precisa de energia. Oh, velho. Vou gastar oxigênio todinho aqui, velho. Tá bom. Ah, fio de cobre. Parece uns pedaços de nave explodido por aí. Tá, vamos voltar pra casa pra ver o que aqui a gente pode fazer direito, né? Eu preciso de uma bateria pra poder entrar ali. Esse oxigênio vai ser a conta, viu? Oxigênio acabou. Tá, mas eu cheguei a tempo. Beleza. Deixa eu ver o outro local aqui. Nossa, esse outro local é mais longe ainda. Não vou chegar lá nem tão cedo. Então, olha lá. Craftar um módulo de oxigênio. Vamos ver onde é que eu faço isso. Posso fazer hambúrguer com orgânico? Ok. Gelo com água. Preciso de fio e de gelo pra poder fazer cápsula de oxigênio. Eu não consigo fazer a ferramenta de mineração ainda. Vamos olhar em volta aqui. Pra ver o que aqui a gente pode pegar. Eu acho que tem uma caixa aqui. Talvez, será que a gente encontre alguns componentes? Isso aqui é cobre pequeno? É cobre pequeno, tá? Dá pra pegar. Quartzo. Gelo. Legal, então não precisa necessariamente minerar. Ok. Parte eletrônica. Qual é o céu? Tá, ok. Legal, dá pra gente dar uma explorada boa. Dá pra gente pegar um monte de coisa aqui, ó. Tenha calma, minha filha. Tenha fé em Deus. Vou pegar uns cobre aqui. Vou pegar uns ferrinhos também, ó. Vou fazer a ferramenta de mineração aqui pra conseguir pegar mais recursos. Vou tentar, né? Ih, opa, inventário cheio já. Os itens não estacam, tá? Então, bora guardar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Legal, só dá um clique, só que já vai. Boa. Então, vejamos. Ferramenta de mineração. Precisa de bateria pequena. Pra fazer bateria pequena, eu preciso de carvão? Hum, eu encontro carvão pra fazer aqui. Carvão. As pedras, as pedrinhas pretinhas, né? Isso aqui deve ser ferro. Ferro. Esse baú aqui. Usar ferramenta de laser, deixa pra lá. Acho que aqui é carvão, né? Exatamente, carvão. Boa. Bom, isso vai ser o suficiente pra gente começar a brincar. Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, uma bateria pequena. Ok, segura pra construir. Legal. Agora, uma ferramenta de mineração. Boa. Olha os personagens. Tá, pra trocar a bateria com o X. Pelo que eu li, é só você ter outra bateria no inventário. Ok, ela explodiu. Peguei mais material. Então, vamos lá. O que mais? Módulo de oxigênio. Tá, ele aumenta o oxigênio. Então, dois fios de cobre. Módulo de jetpack deve acelerar, né? Então, ferro e carvão. Precisamos de mais ferro e mais carvão. Vamos ver se tem mais coisa que a gente pode fazer, né? Não, tem não. Vamos lá fora pegar ferro e carvão. O carvão é difícil de enxergar no espaço. Tá, tem espaço. Tem que pegar mais. Vamos pegar os quatro. Não vou minerar ainda, não. Procurar o ferro agora. Ali na frente deve ter. Aqui tem, ó. Pronto. Quatro ferros. Boa. Pronto. Então, agora a gente pode fazer o... Módulo de jetpack. Só precisamos fazer um fio de cobre. Boa. Com isso, concluímos mais uma missão. Ali, o jetpack. Boa. Isso deve acelerar muito, ó, gente. Faça um módulo de inventário. Módulo de inventário. Parte eletrônica e prata. Tá, parte eletrônica é fácil de fazer. Só que a gente precisa encontrar prata agora. Caramba, consome rápido. Água, essas coisas, viu? Guardar orgânico. Vamos fazer mais água? Fazer mais hambúrguer também. Já que eu tenho orgânico aqui, né? Vamos ver se a gente encontra prata agora por aí. Pergunta é onde. Ok, o shift é o jetpack e ele recarrega. Boa. Dá um boost legal. Pergunta é onde tem prata? Vamos pegar mais oxigênio. Depois eu vou num lugar ali que eu acho que pode ser que tenha. Ali tem um negócio ali na pedra. Vamos ver o que é aquilo. O que é isso aqui? Ouro. Não, não era o que eu quero, não. Eu quero prata. Tem uma mega construção com escudo e tudo ali na frente aí. Eu tô tentando enxergar onde é que pode ter prata, mas tá difícil, viu? Isso aqui é gelo. Vamos naquela pedra com buraco ali. Opa. Isso aqui é aqui, hein? Prata, boa. Mas só peguei um. Precisava de mais de um, será? Vamos lá. Fazer o módulo de inventário. São duas pratas. Eu só tenho uma só. Vamos dar uma olhada nos asteroides. Vamos ver se a gente encontra prata em algum lugar. Tem coisa ali embaixo também, né? Dá pra entrar aqui? Dá sim. Ai, se bater rápido demais, leva dano, viu? Bom saber aí. Faz sentido, né? Tá, vamos levar uma bateria ali naquele canto. Pra ver se a gente consegue abrir a porta e pegar as coisas que tem lá dentro. Ou era uma Power Cell que precisava? Caramba, eu acho que era uma Power Cell que precisava. Algo me disse que era uma Power Cell que precisava, galera. Mas agora a gente tem um turbo, a gente chega aqui rapidão. Ah, tem chip aqui, ó. Tem prata. Não é Power Cell? Ok, tem autigiene aqui. Isso é bom. Só que eu não tô enxergando nada. Água. Transformador. Parta eletrônica. Ok. Ih, minha vontade deu cheio. Chave. Se eu não me engano. Uh, duas Blueprints. Pra construção de base. Legal, Habitat, olha aí. Ah, tem isso aqui é tecido, tá? Vamos deixar uma água aí. Uh, lâmpada. Tá, então vamos ver o que mais eu posso deixar aqui. Isso aqui eu vou deixar. Comida eu vou deixar. Pronto. É bom saber que tem mais comida aqui, mas... Ok. Desbloqueei. A lanterna. Agora eu posso fazer o módulo de lanterna. Vamos voltar pra casa agora pra gente vir pra cá com o módulo de lanterna. Porque eu não tô enxergando bulhufas aqui dentro. Bom que agora a gente pode construir módulos. De base. Vejamos aqui. Ah, ferramenta de construção. Módulo de lanterna. Ok. Agora vamos fazer o de inventário, né? Eu acho que a gente já pode fazer. Aqui, ó. Aí, ganhamos mais duas linhas de inventário. Boa. Bom, fizemos as missões básicas. Crafting to mind to. Boa, fizemos as missões básicas. Acho que agora o jogo vai liberar a gente pra gente fazer o que a gente quiser. Deixa eu guardar esses itens aqui. Tá. Módulo de lanterna temos. Vamos voltar lá agora. Mais daqueles bichos explosivos ali, ó. Sabe que eles me... Ah! Sabe que eles me lembram? Aqueles peixes que explodem do subnáutico, velho. Esqueci o... Esqueci o nome dele. Puff e Fish, eu acho. Não lembro mais não. Pelo menos me deu uma bateria pequena e um cobre. Agora temos... Abremos luz. Agora dá pra enxergar melhor o lugar. Infinitamente melhor. Aqui é a Marcela. Conseguimos construir uma nave para nos transportar para a estação Moxora. Seja noite, você deve saber que nós conseguimos um pouco de... Seus suprimentos de emergência. Quando você fizer... Turma, decidir pra essa localização, lembre-se de obter a chave na minha... Na minha cabine. É o único meio de destravar a porta que leva aos suprimentos. Tá. Vamos pegar as coisas todas que estão aqui, que eu deixei aqui, né? Ok. Peguei tudo que tem aqui. Vamos dar uma olhada do outro lado. Mais prata. Que lugar é esse? Interessante. Tá, porque tem como descer. Vamos lá, vamos descer. Tem gravidade aqui também. Tem gravidade aqui também. Elevator offline. Station power offline. Não tem energia suficiente. Elevador ativo. Destravar a porta. Porta destravada. Então, destravi essa daqui. Eu não preciso mais fazer aquele caminho todo... Para entrar na base. Ah, aqui deve ser o keylock. Ah, não. Aqui é outra coisa aqui. Barra de ferro. Caramba. Aqui é outra coisa. Aqui eu uso a chave, velho. Aqui não destravou. Tá sem energia? Será que a gente tem que ativar... Deve ser. Deve ser. Talvez aqui eu precise descer aqui. Para ir até... Alguma área de energia, talvez. Moxing tool. Não tem essa ferramenta, não. Ah, tá. Aqui é o... É a base. Certo. Aqui é a sala do capitão. Meio que a gente deu uma volta, né? Mas essa porta daqui... Não tem energia suficiente. Será que agora vai destravar? Acho que não. É. Não sei se é bug ou se tem que fazer alguma coisa para destravar isso aqui. Eita, mandei... Ah, tá. Ficou voando a chave. É. Mas bem, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo está me parecendo ser bem promissor. Me diga o que vocês acham nos comentários de vocês. Me lembrou um pouco de Breathhead. Tá? Vamos testar nesse local de base em base, né? Temos que testar também como é que vai ser a parte de construção. O que é isso aqui? Nada. Tem que ver como é que vai ser também um pouco da parte de construção. Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir fazer gameplay porque isso aqui é uma demonstração. Eu não sei nem se o jogo vai salvar ou se eu vou poder continuar ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ao menu. É, talvez eu consiga ter um próximo episódio. Então, se eu sei... Acho que são 90 minutos de gameplay. Então, tem mais 60 minutos de gameplay ainda. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.